Olá, amantes da ornitologia! Sejam bem-vindos ao canal FOB. Hoje o canal FOB veio até Valinhos para falar com a Cláudia, do criador BBK, que cria Agapornis. Conta pra gente como é a sua história. Você é uma criadora nova, né Cláudia? Isso, eu estou criando há seis meses, por volta de seis meses. Pesquisamos bastante antes de iniciar a criação, mas efetivamente há seis meses. Nesse pequeno tempo, o que você encontrou de empecilhos? Quais foram os maiores desafios que você teve na sua criação? O primeiro desafio que eu encontrei foi a questão do clube ornitológico ao qual eu iria me filiar. No meu caso, eu busquei um clube que me desse um suporte diferenciado, com orientações de qualidade e com rapidez nas resoluções. No meu caso, eu encontrei tudo isso no clube ABCA. A segunda dificuldade que eu encontrei foi encontrar criadores que tivessem uma genética realmente selecionada. E no meu caso também, eu encontrei isso com o Danilo Gonzalez, que foi o meu grande mentor de todo esse criador. A terceira dificuldade que eu acho que as pessoas precisam se atentar é com relação ao seu espaço físico, aos seus recursos necessários para você ter uma criação boa e de qualidade e conseguir mantê-la. Música 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 Por que você escolheu a criação de Agaponis? Teve algum motivo especial? Então, nós estávamos procurando aves que fossem belíssimas de ver e que fosse possível fazer pet também, porque é uma ave que você tem tanto a beleza quanto a condição de você poder deixar ela um pet mesmo, um animal de estimação. E ela não é muito grande também, então isso tudo nos encantou, essa possibilidade, as variações de mutações, isso tudo nos encantou. E aí a gente optou por fazer a criação com Agaponis. Que legal. E a gente vê aqui na sua casa que você tinha um escritório, que você abriu mão para ter esse espaço da criação. Música Nesse espaço que você tem de tempo criando, o que você pode dar de dica para um novo criador? Quais são os cuidados que você tem com as suas aves? Então, acho que a dica principal é você começar com uma genética boa. Então, pesquisar bastante, procurar um criador que possa te passar aves de qualidade e cuidar dos diários com relação à alimentação, com relação à higiene. A gente até escreveu uma matéria sobre a questão da higienização dos criadouros, porque é algo que nem sempre é levado em consideração, mas é de extrema importância para manter a saúde das aves e a gente procura sempre buscar melhores, melhorias genéticas. Na criação dos seus Agaponis, o que você usa de alimentação? Você prepara a sua própria farinhada? Você compra industrializada? Como é que é isso? Eu faço um mix de sementes. Também estou introduzindo agora a estrusada e a gente tem uma, eu uso uma farinhada que eu faço uma mistura de duas farinhadas para que eles tenham uma condição melhor de alimentação. Você mistura duas farinhadas industrializadas? Duas farinhadas industrializadas e fora isso, só frutas e higienização da gaiola. Música Para quem está começando, é necessário algum tipo de suporte de um veterinário? Como é que funciona isso para vocês aqui, Cláudia? Sim, é importante a orientação de um veterinário, é importante que você tenha a observação diária das aves para qualquer condição anormal você ter alguém para tirar suas dúvidas e consultar a ave caso haja necessidade. Música Cláudia, a gente sabe que o mundo da ornitologia é um mundo majoritariamente masculino, por enquanto. Como é que foi seu entrar nesse mundo que é tão masculino ainda? É, foi um pouco quebrar a barreira, né? Porque realmente eu também percebo nos meus contatos sociais uma predominância muito grande masculina. Mas por ser uma ação extremamente delicada, né? Extremamente sensível, acho que as mulheres estão começando na criação, sim. Tenho algumas colegas aí que participam de outros grupos e convido outras mulheres que queiram participar desse mundo ornitológico a virem, porque é muito bacana. Não tem barreiras nenhuma, é só querer. Nenhuma, é só querer. Mesmo a questão dos homens, eles nos acolhem muito bem, nos orientam muito bem, nos ajudam, nos respeitam. Então eu estou bem feliz com a minha escolha. Legal, fica aí o convite para todas as mulheres que quiserem vir criar, venham que é uma atividade maravilhosa. Sim. Cláudia, obrigado por ter nos acolhido tão bem aqui no Criador BBK. Aqui em Valinhos, quem quiser, pode entrar em contato com a Cláudia, que ela pode ajudar vocês também nesse mundo da ornitologia. Obrigado de verdade. Vem com a gente nesse voo. Criador BBK Tchau.